R$ 100,00 valendo para quem participou do TVC agora na hashtag Posto Nikkei, é isso então? Muito bem então, seu diretor, valendo! Que rufem os tambores, vamos saber quem vai levar R$ 100,00 hoje! Aê! Nilson Soares acaba de ganhar R$ 100,00 da promoção Grupo RCN Paga o Meu Boleto! Parabéns Nilson Soares, daqui a pouco a produção vai entrar em contato contigo para você pegar aí essa grana viva, tá bom?